Olá, aqui é o Charles do treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você vender consultoria. Você que é consultor empresarial, que me acompanha aqui no canal ou se você já é aluno do meu treinamento de formação de consultores, o Seja Consultor Agora eu acredito que esse vídeo vai ser bastante útil para você que quer ingressar de verdade na carreira de consultor empresarial porque um dos pontos-chave do negócio de consultoria é saber vender a consultoria. Não adianta nada você ter um grande conhecimento técnico e simplesmente não conseguir colocá-lo no mercado como um produto, como um serviço que possa ser comercializado. Então eu vou te dar 5 dicas aqui, que são dicas que foram criadas a partir da minha própria experiência como consultor empresarial nesses 20 e tantos anos que eu tenho de experiência no mercado de consultoria empresarial. Ok? Então atenção aí para a primeira dica que é a seguinte defina com clareza o segmento e o nicho que você quer atender quais são as características do público que você quer atender quais são as características do segmento que você quer atender isso é importante para que a sua comunicação seja clara para o cliente que você quer alcançar, te entenda com clareza observe que a forma como você se dirige a um empresário da grande empresa um empresário ou líder ou executivo de uma grande corporação não pode ser a mesma comunicação que você tem ou os mesmos argumentos ou a mesma maneira de tratar que você deve ter com o empresário da pequena e média empresa porque as dores são diferentes o empresário da grande empresa tem preocupações que são diferentes do empresário da pequena e média empresa aquele empreendedor individual que está tentando consolidar um negócio ele tem dores que são absolutamente diferentes do empresário da grande empresa então defina quem é que você quer atender defina o seu nicho para que a sua comunicação seja clara seja objetiva e alcance efetivamente aquele cliente que você quer atender para que quando ele escute você falar ele saiba que você entende quais são as dores dele quais são os problemas dele e quando eu digo comunicação não é só a sua maneira de falar ou de se dirigir a esses clientes é a comunicação no seu site nas suas redes sociais aquilo que você posta, aquilo que você escreve, aquilo que você diz tudo tem que convergir para aquele público que você quer alcançar então é uma maneira de você ser efetivo na venda de consultoria é você definir com clareza qual é o perfil de comportamento do seu cliente quais são as características do nicho que você quer atender se é pequena empresa, se é média empresa, se é grande empresa e ter uma comunicação direcionada para esse público então esse é um ponto crucial para você começar a ser mais efetivo na venda de consultoria o segundo ponto é identifique quais são as principais dores desse cliente que está lá no nicho que você escolheu o que é que mais aflige, quais são as características mais comuns a todo esse grupo de pessoas com características semelhantes de empresas com características semelhantes que você escolheu para atender quais são as dores o que é que mais os faz ter preocupações, ocupações diárias o que é que mais ocupa a mente, quais são as principais preocupações que esses empresários do nicho que você escolheu tem porque é que é importante você saber quais são as dores, as preocupações, aquilo que aflige quais são os medos que esses empresários têm porque assim você consegue construir analgésicos específicos e o que são os analgésicos? são as soluções então você vai ser muito mais efetivo quando você chega para um grupo desse já sabendo quais são as principais dores deles e oferece o analgésico correto ou seja, uma ferramenta, um plano, um produto todo customizado para a necessidade daquele cliente então você imagina que um empresário da pequena empresa que tem ainda, da micro e pequena empresa que ainda tem sistemas de controles ainda muito rudimentares digamos assim se você consegue oferecer para ele um plano completo de controles financeiros é possível que ele vai te ouvir que ele vai ficar satisfeito de você chegar na empresa dele de você começar com ele porque se a principal dificuldade dele é controlar o dinheiro, controlar o fluxo de caixa controlar a origem e o destino a origem e a aplicação dos recursos financeiros dele e você chega com uma solução dessa é claro que ele vai ficar satisfeito é claro que ele vai te ouvir e as chances dele te contratar serão bem maiores porque você vai estar oferecendo uma coisa que é necessidade é uma dor que ele está sentindo no dia a dia e você chega com um analgésico bem específico então se o cara não consegue controlar nada das finanças dele você chega dizendo que o resultado do seu trabalho é o controle completo um controle preciso da origem e destino dos recursos financeiros dele implantação de um fluxo de caixa completo e isso vai deixá-lo bastante interessado no seu trabalho a terceira dica é você tangibilizar o seu serviço existe uma tendência em consultoria ou pelo menos existe uma tendência de que os empresários entendam o serviço de consultoria como algo muito abstrato quanto mais concreto, quanto mais tangível por isso é importante você tangibilizar deixar tangível de modo que o empresário veja algo de concreto no seu trabalho maiores são as chances dele te contratar então digamos que uma das dores do seu cliente seja controle financeiro como a gente estava falando agora há pouco uma maneira de você tangibilizar o seu produto é dizer que você tem uma ótima planilha de controles financeiros e que parte do seu trabalho inclui, envolve implantar uma planilha dinâmica em Excel ou um sistemazinho ERP que você vai implantar nos computadores lá da empresa dele ou no computador dele, no laptop dele que você vai implantar aquela planilha e com aquela planilha ele consegue acompanhar toda a movimentação financeira do negócio dele então você tangibilizou você mostrou para ele que você tem algo de concreto para entregar e com aquela ferramenta que você vai entregar para ele ele vai alcançar o resultado que você está prometendo então uma maneira de você ser efetivo também na venda de consultoria é você tangibilizar é você transformar o seu produto, o seu serviço em algo concreto que o empresário possa enxergar como algo real e não aquela abstração, uma coisa muito abstrata no serviço de consultoria como nós vamos melhorar o seu negócio melhorar o seu negócio é muito abstrato é importante que você tenha algo muito específico e concreto para apresentar para o empresário que isso também vai aumentar as suas chances de fechar a venda, de fechar o contrato outra dica importante é você ter o seu cinto de utilidades ou seu arsenal de segurança inclusive se você é aluno do meu treinamento lá na área de membros você já deve ter visto ou deve estar prestes a ver uma aula específica sobre o arsenal de segurança do consultor o que é esse arsenal de segurança? é um arsenal de coisas é um cinto de utilidades eu também chamo de cinto de utilidades porque é um conjunto de elementos e ferramentas e recursos que você tem para poder transmitir credibilidade para o cliente credibilidade para o cara que está te ouvindo então o que é que faz parte desse cinto de utilidade? que coisas fazem parte desse arsenal de segurança? cases que você já desenvolveu assuntos sobre os quais você consegue falar com muita segurança e isso também transmite muita credibilidade é toda a sua estrutura de comunicação se você tem um bom site se você tem um bom cartão de visitas se a sua marca é atrativa ou já tem uma certa permanência no mercado ou se você é credenciado a uma marca que já é consolidada no mercado alguns escritórios oferecem a possibilidade de você ser consultor associado ou consultor franqueado a própria OICUS tem a estrutura de credenciamento de consultores de franqueamento de consultores então se você está por trás de uma marca dessa você transmite muita credibilidade é você ter, por exemplo uma pasta bem apresentada com o seu portfólio ali em lâminas com a comunicação visual atrativa bem feita material de qualidade que o empresário olha e enche os olhos ele vê que ele não está tratando com um amador então tudo aquilo que te distancia daquela impressão de amadorismo e te aproxima de uma ideia de profissionalismo transmite credibilidade para o cliente então ter esse arsenal de segurança é ter um conjunto de coisas que fazem o empresário acreditar na sua capacidade de resolver o problema dele é transmitir credibilidade para o empresário tudo que for útil para caminhar para te colocar nessa direção faz parte do seu arsenal de segurança é muito importante você ter depoimentos de clientes que você já atendeu é um, talvez um dos recursos mais importantes um dos que mais transmitem credibilidade é você ter uma pessoa falando bem do seu trabalho alguém que você atendeu e que fala bem a respeito do seu trabalho a respeito dos resultados que você conseguiu gerar na empresa dele então esse aí é uma dica essa é uma dica de ouro para você fechar boas vendas seja vendedor também faz parte do arsenal de segurança você ter bons argumentos de vendas ainda aqui nessa quarta dica é preciso que você tenha um arsenal de argumentos de vendas assista a filmes de vendas filmes de empreendedorismo veja livros, artigos, revistas e tudo aquilo que for útil para te ajudar a melhorar os seus argumentos de vendas então seja bom vendedor faz parte do seu arsenal de segurança ter um conjunto de argumentos de vendas para poder quebrar a resistência dos clientes com os quais você se deparar e por último oferece uma grande experiência para o cliente que você vier a atender se você está atendendo um cliente oferece para ele uma experiência única em relação ao atendimento que você prestou esse cliente vai ser um advogado da sua marca vai ser um advogado do seu trabalho ele vai te defender ele vai falar bem de você e assim você consegue construir aquele conjunto de argumentos que nós falávamos agora há pouco então ofereça uma grande experiência e quando eu te falo sobre experiência de atendimento a maneira como você se dirige ao empresário a forma como você se coloca à disposição dele para resolver os problemas dele a solicitude com a qual você conduz aquele trabalho a maneira como você se doa para o trabalho quanto melhor for para o seu cliente a experiência que ele tiver com o seu atendimento maiores são as chances desse cliente falar bem de você depois recomendar o seu trabalho e assim você acaba gerando mais negócios então procure proporcionar para o seu cliente uma experiência única seja sempre solícito seja sempre dedicado mostre para o cliente durante o seu atendimento que você está comprometido com o resultado que ele deseja alcançar com o seu trabalho e faça tudo que você puder tudo que estiver a seu alcance para gerar o resultado que aquele cliente espera que você gere é claro que você precisa esclarecer os pontos os pontos chave do seu atendimento para que o cliente não exija de você aquilo que você não é capaz de atender ou aquilo que não está previsto no contrato de consultoria dentro do seu portfólio deixando claro aquilo que você foi fazer na empresa dele e se comprometendo com aquilo que você se propôs a fazer é provável que você consiga gerar no cliente uma satisfação que a experiência dele com a sua presença na empresa tenha sido positiva e assim ele vai acabar se tornando um grande advogado do seu trabalho recomendando você para outros e assim você consegue vender mais e mais consultoria então essas são cinco dicas é uma boa reflexão para você é claro que existem outras maneiras de você construir autoridade de você atrair clientes para o seu negócio de consultoria mas se você seguir essas cinco dicas eu acredito que você já está indo numa direção que vai trazer para você bons frutos aqui na profissão da consultoria empresarial ok? se você ainda não conhece o meu treinamento e tem interesse em se tornar consultor empresarial eu te recomendo conhecer o meu treinamento seja consultor agora e aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para a página oficial do meu treinamento onde eu explico através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria por hoje era isso muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí